Todos os partidos estão de acordo, mas nós fizemos um apelo especial ao governo para que o governo retirasse a urgência para que a gente pudesse votar ainda hoje a anistia ampla para que os bombeiros do Rio de Janeiro possam ter a tranquilidade e com isso se sinalize para as outras corporações dos outros estados que a casa que representa o povo brasileiro está solidária aos bombeiros do Brasil em particular do Rio de Janeiro podem contar com o nosso apoio, podem contar com a nossa solidariedade e com o nosso voto no Rio de Janeiro a nossa bancada tem dois deputados federais o doutor Aloysio e o deputado Cirquiz ambos os deputados estão empenhados nessa luta assim como toda a bancada do Partido Verde então senhor presidente, quero aproveitar pedir a vossa excelência dizer que estamos nos dirigindo também daqui a pouco ao gabinete do presidente da casa para que a gente tente sensibilizar o governo para que retire a urgência sobre o projeto que ele deseja libere a pauta para que a gente ainda hoje numa sessão extraordinária tenho certeza com a maioria absoluta dos votos se não com a unanimidade para que a gente possa votar essa anistia dar tranquilidade aos bombeiros e acima de tudo mostrar a solidariedade para com essas pessoas, homens e mulheres que servem ao Brasil e que são exemplos para a juventude eu tenho, senhor presidente, cinco filhos homens todos os primeiros presentes deles quando eram bebês, garotos foi um carrinho de bombeiro nós temos que respeitar os bombeiros do Brasil solidariedade do Partido Verde a todos vocês e aí e aí